Esse treinamento, assim, eu recomendo com muito entusiasmo, porque ele serve para corrigir rumos. Eu tive o primeiro treinamento no início da franquia, um pouco mais de um ano atrás, e, claro, mantendo contato com o consultor, telefone, Skype, tive uma consultoria de campo há pouco tempo, que também apontou falhas, sugestões, mas esse treinamento aqui com a Cristiane, aqui em São Paulo, ele me forneceu várias informações que já a partir de amanhã eu vou implantar, e eu acho que serão bem produtivas no sentido de resultar em fechamento de novos contratos para a nossa franquia. Diversos pontos que eu vinha trabalhando de uma forma, foram passados para ela, e ela mostrou com base em diversas informações já parametrizadas, já de observação de outras unidades, e que, assim, funcionaria melhor de outra forma. Me convenceu e que também vou passar a seguir. Trouxe diversas indicações bastante pertinentes e que serão postas em práticas já de imediato. Eu recomendo com bastante entusiasmo esse treinamento. É um investimento que o franqueado faz, no deslocamento aqui até São Paulo, mas que, pelo resultado que ele dá, que é imediato, é muito palpável, ele, bastante, o custo-benefício é bem satisfatório.